Escarpele, se eu tomar GH e dura, será que consigo mais 5 centímetros de pau? Rapaz, olha, eu vou te contar uma coisa. Se isso daí aumentasse a piroca, eu já não conseguiria andar, que eu ia tropeçar no meu peru. Porque, puta que pariu, eu tomo essa porra já está há muitos anos. E a minha nunca passou da metade da coxa, é o máximo, metade da coxa ali jogadão. Então, essa porra não cresce o peru. A única fase da sua vida que o hormônio vai ajudar no crescimento da tua piroca, é quando você está em formação. Ali dos 12 anos para cima, até os 18 anos, você jogar ali uma testosterona, vai ajudar no crescimento.